Nós estamos na meditação da cura vibracional e hoje a carta que nós vamos trabalhar é cura e casamento. É uma carta bem legal, né? Eu olho para ela, o quadrado, ele me lembra os quatro elementos. E aí me lembra também que o nosso corpo, ele é formado pelos quatro elementos, né? Então, para que exista cura, para que a gente possa curar o nosso corpo, é preciso que esses quatro elementos estejam alinhados dentro da gente e estejam também em harmonia. Então, eu acho que o casamento da cura, para mim, tem muito disso, de você trazer todo o seu corpo para a harmonia. Então, vamos respirar devagar, começar nessa respiração, apenas de inspirar e de expirar e de não querer nada. Eu não quero alcançar nada, eu não quero estar em paz, eu não quero estar em harmonia, eu não quero nada. Eu não crio expectativa de nada, eu vou apenas inspirando e expirando. Vou percebendo todo esse momento que eu vivi até agora, já estamos com mais de 100 dias de quarentena, Então, eu vou só olhando, eu vou olhando para tudo isso, como alguém que observa, como alguém que está de fora observando tudo o que está acontecendo. Se não quiser, não precisa nem fechar os olhos, então eu vou me dando conta de todas essas coisas boas que me aconteceram. Eu vou me dando conta que eu tive tempo para olhar para mim, a meditação é isso, é não querer nada em troca, é apenas ficar. Durante esse momento que eu estou aqui, eu estou comigo, eu estou nessa corrente. E aí eu posso olhar e ver todas as coisas que eu sempre desejei fazer e que eu achava que eu não tinha tempo. Então, durante esses dias todos que estamos assim, eu pude estudar, muitos cozinharam, a maioria de nós diminuiu o ritmo, porque só da gente não sair de casa, a gente já diminuiu o ritmo, não tem trânsito, não tem escritório, não tem elevador, não tem rua. Então, eu vou apenas olhando tudo isso que eu fui vivendo. E eu sei que quando tudo acabar, eu posso continuar me observando, eu posso continuar na meditação, eu posso continuar sendo a minha maior tarefa, que é cuidar de mim mesmo. Então, nesse instante, eu convido todos vocês para nós observarmos o nosso interior. Vamos ouvindo cada uma das células que compõem o nosso corpo. A gente não se dá conta, na correria do dia a dia, de como esse corpo funciona. Por mais que estejamos doentes, por mais que algum lugar esteja tensionado, o corpo é uma máquina perfeita. Ele é formado, na sua grande parte, por água, mas tem o fogo também, que bombeia todo o sangue, tem a terra, tem o ar. Então, eu vou olhando para tudo isso e sendo grata, sendo grato. Observando essas células que se uniram e trabalham em conjunto. As células, elas não brigam uma com a outra. Elas trabalham em harmonia, elas são tolerantes, são gratas umas pelas outras. Elas têm consciência da sintonia que existe entre cada uma das partes do nosso corpo. Então, nós vamos sintonizando o corpo com a mente, a mente com o espírito e o espírito com a nossa alma. E, nesse instante, alcançamos um descanso e o nosso corpo inteiro se revitaliza. Nós vamos inspirando cura e expirando revitalização. E, mais uma vez, eu inspiro cura e eu expiro revitalização. E vou preenchendo todo o meu corpo físico, emocional, mental e espiritual com cura e com revitalização. E, mesmo que eu estiver suscetível a alguma doença, ou me recuperando de alguma doença, eu vou refletindo como, às vezes, os meus desejos e as minhas expectativas, como os meus medos podem contribuir para que essas doenças surjam. Eu vou revendo todos os meus pensamentos. E eu vou imaginando a minha mente como um lago. Vou esperando a poeira baixar, a lama vai baixando, as pedras, tudo vai abaixando. E eu vou observando tudo em mim, entrando em harmonia. A razão e a intuição vão se harmonizando. O masculino e o feminino, que ficam mais evidentes na energia do yin e do yang. Todas essas polaridades que existem em mim vão se harmonizando. Há um casamento perfeito entre todas essas energias no interior do meu corpo. Cada uma das minhas células se casa harmonicamente com as outras todas. E todos os órgãos vão funcionando em harmonia. E a minha única tarefa é inspirar e expirar. Eu estou comigo. Eu estou casado comigo mesmo. Eu estou casada comigo mesmo. Eu estou casada comigo. Então, eu escolho olhar para o meu interior. E conforme eu inspiro, eu trago a harmonia. E na minha expiração, eu distribuo o contentamento para todos à minha volta. Eu crio uma energia de contentamento. Os conflitos e as frustrações vão se esvaindo, pois elas não passam de energia. E eu posso dissolvê-las a hora que eu quiser. Então, nesse instante, eu escolho abrir mão do controle. Me rendo à luz do amor divino, que tudo cura e transmuto agora conflitos e frustrações. Eu permito que o fluxo da energia percorra todo o meu ser, transformando o medo e a dor. Transformando o desequilíbrio numa experiência de sensibilidade harmônica. E eu fico assim por uns instantes, acolhendo a harmonia em cada uma das minhas células. Transformando o desequilíbrio numa experiência de sensibilidade harmônica. Então, eu vou permitindo a fusão entre o masculino e o feminino, entre o yin e o yang. Vou me preenchendo do amor divino e me sinto amada por mim mesmo. E esse amor que agora transborda do meu ser, me cura em todos os meios níveis. E eu repito pra mim mesmo. Meu corpo físico está curado. Meu corpo emocional está curado. Meu corpo mental está curado. Meu corpo espiritual está curado. Eu sou luz e sou sombra também. Eu sou luz e sou sombra também. Eu sou luz e sou sombra também. Eu acolho todas essas energias. Essa sou eu. Esse sou eu. Eu não nego nada. Eu apenas curo na luz divina do amor. Então, por três vezes, eu inspiro consciência e expiro cura para todo o planeta. Eu inspiro consciência e expiro cura para todo o planeta. Eu inspiro consciência e expiro cura para todo o planeta. E, mais uma vez, eu inspiro discernimento e expiro cura para todo o planeta. Eu inspiro discernimento e expiro cura para todo o planeta. Eu inspiro discernimento e expiro cura para todo o planeta. Eu me abençoar para todo o planeta. Eu me abençoar para todo o planeta. Eu me abençoo e abençoo a todas as pessoas com vida Que se faça, que se cumpra E que se manifeste Pois assim é Gratidão, gratidão a todos vocês Gratidão por hoje Gratidão por todos esses dias Muito bom estar aqui com vocês